Música Toca estava o bhim puta no computador Música A problemática Música Segunda O que é que eu tava de vana, velho? Eu tava de vana, velho. Ah tá, que susto, porque tá porra Última rodada antes da troca E o cara rasqueou Cala mano, o cara me rasqueou legal Rasqueou o game, mano Rapaz Para O primeiro jogador O primeiro jogador O primeiro jogador Não se mexe comigo Imagina só se eu morro agora Plot Não se mexe Não se mexe comigo 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 Spike, plantado. Não! Sou o cantador! Se for a shove from me. Adeus! E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.